Olá, sexto ano! Aqui é o Mr. Túlio, seu English teacher, seu professor de inglês. Estamos aqui para mais uma aula bacana para a gente aprender um pouquinho dessa língua que tem unido o mundo através da comunicação, através da globalização. Estamos aí para aprender um pouquinho mais dessa língua e queria dizer que estou com saudade de vocês e espero revê-los muito em breve. Tá bom? Antes de começar, gostaria que você já preparasse o livro aí, já separasse o livro. Nós vamos começar a... vamos continuar a primeira lição que nós tivemos no livro 2, tá? Book 2, Unit 3, Lesson 1, ok? Livro 2, Unidade 3, Lesson 1, tá? A segunda parte, a metade da primeira lição, ok? E o título é What is this? O que é isto, né? Aqui o título What is this, tá? Então, para começar, quero que você já vá aí deixando o seu like aí no nosso vídeo, tá? Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal para receber as notificações, ok? E também esteja preparado para estar repetindo as formas de falar, de perguntar, de responder as coisas que a gente vai estar estudando aqui hoje, ok? Muito bem! Vamos começar? Vamos começar! Então, hoje nós vamos continuar a nossa lição a partir dos Demonstrative Pronouns. Os Demonstrative Pronouns são os pronomes demonstrativos, né? O que a gente usa em português seria equivalente a este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, né? Então, é o que a gente usa em inglês, tá? Em inglês eles têm quatro, ok? E tem uma certa diferença entre cada um deles. Vamos ver como é que eles trabalham isso, né? No inglês eles têm... Eles prestam atenção na distância, tá? In the distance, tá? Eles prestam atenção se está no singular, in the singular, e se está no plural, no plural, ok? Então, para a distância, se for para perto, near, if it's near, se for para perto, né? No singular a gente vai usar o this, que a gente já usa, a gente já conhece, né? Então, no singular, para perto, a gente usa o this, que é o nosso este, tá? E se estiver distante, no singular, a gente vai usar o that, né? That, que é aquele ou aquilo, ok? Então, para perto no singular, this, que é este, esta, tá? Isso, ok? E se estiver distante, that, que quer dizer aquilo, aquela, tá? Então, este é no singular. E no plural, para se estiver perto, a gente vai usar o this. Repete aí comigo, this. É isso aí, ok? Então, this é para perto no plural, ok? E those, repete aí comigo, those, é para distante no plural, ok? Então, these, para perto no plural, que quer dizer aquilo, ou aqueles, ou aquelas, né? Desculpa, estes ou estas, tá? E no plural, e o those, quer dizer, é o plural para distante, né? Que quer dizer aqueles ou aquelas, ok? Desculpa aí a troca, tá bom? Então, estes são os pronomes demonstrativos, alright? Vamos ver alguns exemplos? Demonstrative pronouns, então, a gente vê aqui a figura de uma maçã, né? Que é a famosa apple, que nós conhecemos já, né? Então, se estiver no singular, como está nessas duas figuras de cima, tá? E se estiver próximo, né? If it's near, se estiver próximo, né? A gente vai usar o this, como está aí na frase. This is an apple. This is an apple. Está aqui, a mãozinha vem perto da maçã e ele está apontando para a maçã de perto. This is an apple. E se estiver no singular, e estiver distante, como essa imagem aqui, né? A sua direita. E aí você vai ver aqui que ele está usando o that, na mesma frase. That is an apple. Está distante. That is an apple. E do singular, ok? Vamos ver no plural como é que fica. Então, aqui nós temos algumas maçãs. São os três maçãs. Então, a gente vai usar o estas. Estas são maçãs, ok? Estas são maçãs, ok? E se estiver distante, no plural, a gente vai usar o those. Those are apples. Está aqui, distante da mãozinha. E aqui está vendo, está no plural, ok? Então, este é o uso de cada um, tá? Se estiver próximo no singular, se estiver perto no singular, this. Se estiver longe no singular, that. Se estiver perto no plural, this. E se estiver longe no plural, those. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos? Então, aqui, no singular para perto, a gente vai usar o this, né? Então, tem aqui a pergunta, is this an apple? Eu quero saber. Isso daqui é uma maçã? Oh, desculpa. Isso daqui é uma mesa? Desculpa, gente. Is this a table? Isso aqui é uma mesa, né? E a gente pergunta e a gente responde, yes, it is. Ok? Então, aí no seu livro, você vai ter vários exemplos. Como esse exemplo das maçãs, tá? Tem uns exemplos de umas figurinhas apontando para os objetos, se está perto, se está longe, tá? E vai ter também exercícios aí, utilizando essas perguntas e essas respostas também, tá? Então, esse primeiro exemplo aí, demonstra um pouquinho do que está aí no seu livro. Então, is this a table? Isto é uma maçã, uma mesa? Isto é uma mesa? E eu respondo, yes, it is. Está no singular e eu estou usando o this, tá? No singular. E também com o that, que faz a mesma pergunta. Is that a chair? Aquilo ali é uma cadeira. Is that a chair? E eu vou dizer, posso dizer também, no, it's not. Está no singular, a gente vai usar o it. Ok? No, it's not. Então, no singular, a gente pode usar o yes, it is ou no, it's not. Alright? E no plural? Já não fica, já vai usar as palavras no plural. O verbo que vem no plural e vai usar os demonstrativos no plural também. Então, fica, are these pelous? Are these pelous? Estes, isso daqui são travesseiros. Estas coisas aqui são travesseiros. Are these pelous? E a gente vai responder, yes, they are, tá? Vai usar o plural. O plural de it é they, tá? Então, are these pelous? Estes são travesseiros. Estas coisas aqui são travesseiros. Estes são travesseiros. E a gente vai responder, yes, they are, ok? E, se for distante, are those lamps? Are those lamps? Aquelas coisas ali são abajus, né? São lâmpadas, né? São abajus. São luminárias, né? Então, a gente pode dizer também, no, they are, they aren't. No, they aren't, ok? Ou they are not, ou they are not, tá? Você escolhe. Então, no plural, yes, they are, ou no, they aren't, ok? Utilizando aí os pronomes demonstrativos, ok? Então, vamos, tem mais um exemplo de pergunta também que a gente pode utilizar, tá? Que a gente vai utilizar aí nos exercícios. O primeiro é, eu quero saber o que é, né? Quando eu sei, quando eu quero saber o que é, eu vou perguntar what, what is this, né? O que é isto, né? What is this? Está aqui um exemplo. Aí, eu vou responder o que é, it is a table, it is a table, ou it's a table, ok? É uma mesa, ok? Vamos ver mais uma. What is that? What is that? O que é aquilo, né? What is that? E a gente vai responder, it's a chair, tá? Então, eu não quero saber se é ou se não é alguma coisa. Eu quero saber o que é, tá? Então, a gente responde com, dizendo o que é o objeto, tá? Eu não quero saber se é, se é yes or no. Eu quero saber uma coisa específica. O que, né? Então, what is this? What is that? E agora, no plural, what are these? Responde, repete aí. What are these? O que quer dizer? O que são estas coisas, né? O que são essas coisas, tá? What are these? E a gente vai responder, they are hellos. Eles são travesseiros. Essas coisas são travesseiros, ok? Tá no plural, what are them, alright? E uma outra pergunta é, se for distante, what are those? What are those? O que quer dizer? O que são aquelas coisas, né? O que são aquilo? Vamos dizer assim, né? Mas a gente só fala assim, né? O que são aquelas coisas, ok? Então, a gente vai responder, they are lamps. Elas são abajus, ok? São abajus, ok? São iluminárias, tá bom? Então, aqui esses são dois exemplos das perguntas que a gente vai utilizar aí nos seus exercícios, tá? Presta atenção, vê como é que utiliza para preencher as perguntas, preencher as lacunas, tá? Para você responder os exercícios aí no seu livro, ok? E qualquer dúvida, revisa um pouquinho a explicação, tá? Vê como é que é os exemplos, né? E tenta fazer mais uma vez. Se continuar a dúvida, já sabe. Deixa lá o seu comentário no nosso canal, no nosso vídeo. Nesse vídeo, e a gente vai estar te ajudando a responder as perguntas, ok? Vamos lá, vamos continuando. Então, isso foi, isso é o que a gente chama de pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, tá? No singular, this, para perto, e no singular, that, para longe. No plural, these, para perto, e no plural, those, para longe, ok? Vamos lá, vamos continuar, mais um pouquinho, e nós vamos aprender agora as preposições de lugar, né? O que a gente indica, onde estão as coisas, né? Então, quando a gente está falando dos itens da casa, eu quero saber onde estão as coisas, né? Eu quero saber onde ficam as coisas na cidade, eu quero saber onde ficam as coisas de... Onde encontrar alguma pessoa, né? Então, a gente utiliza bastante essas preposições de lugar, ok? Então, vamos repetir comigo. A primeira é IN, tá aqui. A primeira é IN, ao lado dele tem ON. Ao lado dele tem UNDER, e o próximo é NEXT TO, tá? O outro é BEHIND, IN FRONT OF, e BETWEEN, tá? De acordo com o que está aí com o livro, tá? Então, IN, de acordo com a figura, né? Quer dizer, dentro. Vamos ver onde é que está a bola. A bola está dentro da caixa, né? Então, IN quer dizer dentro. O outro ON quer dizer em cima, tá? UNDER quer dizer embaixo. NEXT TO quer dizer próximo, né? Próximo a alguma coisa, NEXT TO, ok? O outro é BEHIND, BEHIND, que quer dizer ATRÁS. IN FRONT OF, IN FRONT OF quer dizer EM FRENTE, DE FRENTE, tá? NA FRENTE, alright? E o último, BETWEEN, que quer dizer ENTRE, tá? ENTRE duas coisas, tá bom? Não é o verbo ENTRAR, é a preposição de LUGAR, tá? Então, BETWEEN quer dizer ENTRE, tá? ENTRE duas coisas. Alright? Muito bem? Então, vamos ver alguns exemplos como a gente pode utilizar, né? Então, quando, por exemplo, nesta figura, nesta primeira figura, eu pergunto, eu quero saber onde está a bola. Aí eu pergunto, WHERE IS THE BALL? Eu quero saber onde ela está. WHERE IS THE BALL? E você vai responder, IT IS IN THE BOX, tá? Está dentro da caixa. IT'S IN THE BOX, ok? Vamos ver alguns exemplos que vai falar sobre isso? Então, está aqui alguns exemplos de PURPOSITIONS OF PLACE, né? Então, a primeira é, o primeiro exemplo é WHERE IS THE BOOK? Aquela fase clássica do inglês que a gente conhece por aí. WHERE IS THE BOOK? Onde está o livro, né? Onde está o livro? WHERE IS THE BOOK? Então, a palavra WHERE, a gente utiliza para perguntar sobre lugar, tá? E a resposta é IT'S ON THE TABLE. Onde é que ela está? Está na mesa. Está em cima da mesa, ok? ON THE TABLE, né? WHERE IS THE BOOK? IT'S ON THE TABLE. Vamos ver mais um exemplo no plural. WHERE ARE THE BOOKS? WHERE ARE THE BOOKS? Onde estão os livros? Onde estão os livros? E a resposta é THEY ARE THEY ARE NEXT TO THE COMPUTER. Onde estão os livros? Eles estão próximos ao computador. Ok? Então, são esses dois exemplos aí. No singular, para você ver como é que é o modelo. E no plural, para você também ver a diferença, como é que fica no plural aí do singular. ok? Então, são esses dois exemplos que também vai ser trabalhado aí na sua lição aí dos exercícios, tá bom? Preste atenção aos exemplos. Preste atenção aos exemplos que eu mostrei aqui no vídeo, tá bom? Preste... Dá uma conferida no seu livro digital para tentar acompanhar, para poder te ajudar aí na execução aí dos exercícios, tá? Nas respostas aí do seu exercício. Ok? Tenta trabalhar direitinho e se tiver dúvida, é só voltar um pouquinho a explicação do vídeo e se continuar a dúvida, deixa lá o comentário que a gente vai estar te ajudando, respondendo os vídeos, ok? As perguntas, ok? Nos comentários. Alright? Então, that's all, né? Para nossa aula hoje foi isso aí, tá? Finalzinho da lição 1. A gente viu os pronomes demonstrativos no singular e no plural, para perto e para longe e também vimos as preposições de lugar, né? Usado... As palavras que a gente usa para indicar lugar, né? On, in, under, between, behind, né? Para indicar as posições. Então, aí no seu livro você vai ver algumas figuras, né? Perguntando onde estão os objetos na figura, né? Daquele vocabulário que a gente viu dos eletrodomésticos, né? Dos móveis, está tudo ali que a gente já trabalhou e ele vai querer saber onde é que estão esses objetos que você vai indicar de acordo com as figuras que estão aí no seu livro. Ok? Então, that's all. Por hoje é só. Curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e a gente se vê mais tarde. See you later. Bye, bye.